O Brizola, quando foi governador do Rio, o Brizola enfrentou todo tipo de combate que você imaginar. Ele estatizou as empresas privadas de transporte de ônibus, que faziam serviço pouco, caro, como a gente vive aqui no Grande Recife. Ele enfrentou os grupos de extermínio, ele defendeu uma política de direitos humanos dentro da favela, que não pode chegar matando na favela, não pode chegar batendo, que tem que ter um mandato, que tem que ter uma investigação, que tem que ter um negócio sério. Ele enfrentou a Rede Globo, televisão, ele construiu o Sambódromo, porque antes do Sambódromo, que o Brizola ainda se construiu lá no Rio de Janeiro, sabe qual era a malícia que tinha? Era alugado de empresa privada, pré-moldado. Então, todo ano, o governo do Estado ia lá, pagava uma fortuna para montar o Sambódromo, desmontava, no outro ano pagava de novo, quando a construção do negócio saia muito mais econômico, muito mais eficiente, um negócio óbvio, inclusive. E dando utilização para o restante do ano. Exatamente, só que aí foi o enfrentamento que o Brizola comprou e por aí vai. Por que eu começo falando de Brizola? Vejo. Vejo.